Olá pessoal, eu sou o Marcelo da Meus Peixes. Só quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Uma desova de um casal pigeon, em pleno andamento. Fiz TPA hoje pela manhã e adicionei Amazônia Discos, Trace e Minor Elements e Amazônia Blackwater. Isso já tinha acontecido com outros casais, mas é só para mostrar para vocês que não é um Viagra, como andaram dizendo, nem é milagre. O Amazônia Blackwater, ele fornece água a ácidos úmicos e fúvicos e aminoácidos, como acontece nas águas amazônicas na época das chuvas, que são esses nutrientes orgânicos que descem os rios juntamente com os sais do Amazônia Discos, Trace e Minor, que aí são os sais mesmo minerais que descem lá dos ânimos nas águas, adicionando os elementos ricos e necessários aos peixes amazônicos. Esses dois elementos juntos simulam a época das chuvas na Amazônia, do início das chuvas, que é a época que acontece a dissolva. Então, você colocando esses produtos na água, vai induzir a ovulação e a dissolva dos peixes amazônicos, aqui no caso, o macaradismo. Alô, pessoal, é só para mostrar que não é propaganda, não é papo de vendedor, o produto age mesmo assim. E podem ver, a água não fica marrom escura, ela fica levemente turvada, levemente amarelada, e no dia seguinte, apesar de continuar com os mesmos nutrientes, ela já fica numa cor bem mais leve, uma cor de chá, levemente amarelada. Ok? Você usa o Black Water sempre que faz as TPAs, ou uma vez por semana, na razão de 10 ml para cada 100 litros. O Trace Minor Element, você coloca 1 ml para cada 100 litros, a cada 2 dias. Falou, pessoal, valeu, e a próxima!